Música Nos jogos regionais é assim, mesmo em uma decisão, os jogadores se enfrentam sem a presença de um juiz de cadeira. Jundiaí e Campo Limpo Paulista chegaram a final no masculino. E mesmo com a rivalidade e a ausência do árbitro na quadra, tudo correu bem. Como todo mundo aqui também não é novato, já tem uma experiência, a gente tenta ir com o fair play também, tenta ser o mais honesto possível. E tem os árbitros, se tiver alguma dúvida também, eles estão sempre olhando, tomando conta das quadras, mas com esse tipo de pessoal não tem erro, que vença o melhor mesmo. Bruno Schick venceu Eduardo Lemos com um duplo 6-2 e ficou esperando a decisão entre Júlio Silva e Vitor Valente para comemorar a quinta medalha de ouro dele em jogos regionais. Em quadra, Julinho encarou um jundiaiense que compete por outra cidade. Como começou a treinar desde criança em Campo Limpo Paulista, Vitor continua fazendo valer a amizade com o treinador. É complicado, né? Mas por amizade mesmo com o Eduardo, professor de Campo Limpo, sempre me convidou, sempre foi muita gente boa comigo. Apesar da pouca idade, apenas 22 anos, Vitor deu trabalho para Júlio Silva na final. Mas a experiência do tenista jundiaiense fez a diferença. Final 2-0 Julinho, 7-5, 6-3. E é bom mesmo que Julinho mantenha o pique, porque o técnico José de Abreu, que comandou a equipe jundiaiense no 14º título consecutivo, já avisou. Quer Julinho jogando pelo menos mais 10 anos por Jundiaí. Quanto tempo mais dá para convencer o Julinho a ajudar jundiaiense nos regionais? Ah, o Julinho há uns 10 anos, eu acho, né? Porque o Julinho é muito integrado ao tênis jundiai. É um cara que gosta muito da cidade, né? Ele está integrado com a gente nos projetos lá. E acho que vai muitos anos com a gente, se Deus quiser, né? Vou tentar, né? Espero que o Jundiaí possa crescer também no tênis, possa ter meninos também jogando muito bem, né? Tem o Lucas, quem sabe possa ter muito mais aí também para o Jundiaí. E se tiver muito mais, é lógico que vou passar o bastão com o maior prazer para eles. Música Música Se inscreva no canal.